Oi, oh, let's go! Olha, toma, só vai ver nego voando, porra, você também, nem escape, eu vou, tem um mano ali em cima, vamos matar ele com a metralhadura, né galera, pronto, beleza, agora temos a escopeta aqui, aqui tem mais bala, né galera, vamos passar aqui pra pegar as nossas armas, o que é isso aqui, não sei, toma, cala sua boca, filha da puta, aqui é pra liberar o portão, eu acho, galera, beleza, toma, surprise motherfucker mesmo, cadê, 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 quem tá atirando, velho? Ai, você, não, vou usar isso aqui agora não, a pistolinha quebra um galho, vamos pegar a metralhadura, galera, lembrando que um inscrito aí disse pra mim que eu nem percebia, galera, antes, é que tem que sempre passar por cima onde os caras morreram, né, pra pegar a munição, aqui, ó, pra pegar a munição, né, senão a gente se fode, galera, valeu, mano, lembrei de tu, hein, agora temos o que? Armas, mais armas, algo especial, nada especial, galera, vamos recarregar aqui, e vamos pra cima, nem corra. Vou botar a escopeta aqui, galera, que ela é melhor de bom, que gosta de chegar assim, ó, e aí, caralho, cadê, tem alguém atirando, caralho, estão atirando dali, Tava num prédio desviado, aí, você é o Homem-Aranha, porra, pra ficar num prédio, vamos pegar aqui, as armas, galera, Pra ter munição, né, senão fode, beleza, galera, vamos liberar aqui agora, né, joga a granadinha aqui pra liberar a passagem, Vamos com o estilo aqui pra cima deles, galera, vamos recarregar já aqui a metaladourosinha, Surpresa, modafaka, toma, só vê nego voando, tem nego ali em cima também, hein, foi embora então, se tinha. Munição, Pronto, nada demais, né, Só na granada, velho, Tem um mano de sniper ali, né, também tem sniper, filho, agora você se lascou, hein, Toma, quem atira primeiro, antes de mirar já tá atirando, Vamos pegar mais munição, e vamos nessa, liberar aqui, Tem um mano ali de sniper, Tem outro ali, Pronto, acho que já liberou mais aqui, o engraçado é que não tem nenhum mapinha, deveria ter um mapinha, Esse geralmente alguns FPS tem um mapinha, né, mostrando quantos caras tem ainda na área, esse aqui não tem não, ó, Mas, apesar disso, os caras são bem fraquinhos, hein, Vamos subir aqui, né, Acho que o artefato deve tá por aqui, vou trocar essa arma, vou botar uma metaladora que é a mais popícia, Caramba, Já era, E pular, Pronto, é mais munição, Pronto, Um nego apareceu aqui de surpresa pra gente, Ah, tem cara de sniper já na área, Vamos botar nossa sniper então, Toma, 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 Tudo tranquilo no mamilo, Suave tipo pomo cagando no fio, Vou botar uma caminhoneta aqui pra matar esses caras logo, né, Porque eles são chatosinhos, Não posso guardá-los, Quanto mais! Beleza, galera, Vamos chegar aqui, Vamos botar essa metaladora aqui, Vai vir pauleira aí, Que não paia pauleira, Mas é isso mesmo, Os caras desceram aqui, Beleza, podem descer, Tem uma câmera lenta marota aqui, né, Toma, Toma, Tem um nego atrás de mim aqui, Vamos pegar a sniper, Comigo é assim, Estudo 007, Mirou, Atirou, Mirou, Atirou, Toma, Vamos liberar aqui, né, O que você tá dizendo pra gente vir aqui, No tempo não tem isso não, galera, Mostrando andando aqui, A gente tem que apertar, A gente tem que se girar procurando, Bem mais difícil era, Toma, Aperta aqui também, Vamos liberar aqui e vamos botar nossa metralhadora, Vamos botar nossa metralhadora, Pra gente ficar preparado, Pra o que vier galera, Vamos subir aqui o elevadorzinho, Será que dá pra pegar essa arma? Dá sim, Se fuderam, Agora dá uma de, De exterminador do futuro galera, Caralho, A mira é complicadinha de mexer, Ali a gente tudo bem, Agora vamos atirar esses caras que estão voando, Toma, Subiu, Pô, Explodiu, A nave desmaterializou, Desapareceu totalmente, Caralho, Eu tomo mais tiro com, Normalmente pesado, Do que quando to andando normal, Véi, A lira, Era esse cara, Beleza, Soltamos aqui, Vamos lá, Vamos tá marcando pra gente ir, Pegar munição né, Beleza, 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 Esse artefato galera, Beleza, Esse artefato galera, Esse artefato galera, Beleza, Esse artefato galera, Ó quem é, Prometeus, 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 O que você está fazendo aqui? Eu estou sempre aqui, Caralho, Dependendo de como uma definir, Escute, Sem desculpas, Mas isso realmente não é o melhor dos tempos, Para... Parabéns, Você trabalha em termos relativos, Caralho, Tempo é apenas uma ilusão que você escolhe acessar, Eu só pedi por um segundo, O que você chama, Tempo, Você vai dar isso a mim? Você vai citar minhas avanças? Eu tenho uma escolha? Eu pensei assim, Como os filhos que vocês são, Vocês escutam por dentro da mesa de cozinha, Convincem que seus pais são ignorantes de seus jogos E não são apenas escolhendo você, Para o tempo que vocês são, Por isso mesmo, Por isso mesmo que suas intenções possam ser, A verdade na mão, É que você pegou algo, Que não pertence a você. Vamos pegar algo direto, Eu não peguei nenhuma... A pequena transgressão, A humanidade, A pequena transgressão, A humanidade, A pequena transgressão, A humanidade, 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 pode ser permitido a mais ativar com esse artifacto. Por isso, ele vai ficar comigo. Eu vou retorná-lo aos Judes, de quem seu tipo stole. Além disso, para atingir para as ações de seu tipo e para evitar mais incuminação. Carol Warden, você deve retirar dois mais artifactos. O primeiro é localizado em um antigo Judes, localizado na galáxia final. Valdurites estão atingindo na sua localização. Você deve parar eles de obter isso. Na completão da sua missão, você deve retorná-lo para mim, porque eu sou a mão de Judes e a espécie de sua vontade. Fina Galaxia? Isso é de centenas de anos atrás. Como você acha que eu vou chegar lá? Você está pronto? Espera, você quer dizer agora? O que é com a Yelena e todos outros? O Sgt. Becker está morto. O que? Os Valdorettes fora sobre o poder. Como os seus outros alias, eu vou encontrar com a Yelena e ter um encontro com você na localização do terceiro artifacto. Prometheus, espere! Espere! Pelo que deu para entender, esse é Prometheus, um cara que é muito louco, muito louco, tipo o mestre dos magos do Cavernal Dragon, que aparecia do nada assim, falava as paradas certas, louca. E ele falou para Carl que ele estava brincando com uma coisa muito perigosa que nossa raça humana ainda não tem força suficiente para poder lidar com essas armas, com esse artefato. nem eles, nem os nossos oponentes, os Valdorettes, sei lá qual o nome deles. Então, esses artefatos tem que ficar no poder dos juízes que vão equilibrar o mundo. Então, o cara vai ter que ir para outra galáxia atrás de mais dois artefatos para poder entregar para esse Prometheus e impedir que os Valdorettes, os oponentes do mal, possam pegar também. Então, vai ficar nem com os humanos, nem com os caras do mal, vai ficar com os juízes, tem que devolver para esse Prometheus. Falou galera, vejo vocês no próximo vídeo, deixe aquele like maroto e é nóis! Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, adicione esses vídeos favoritos, compartilhe esse vídeo no Facebook para todos os seus amigos que gostam de jogos, e não se esqueça de se inscrever no canal Let's Go Droid caso você não seja inscrito. Clica na engrenagemzinha depois de inscrever-se e clique em enviar atualizações como eu estou mostrando aí embaixo. É nóis galera, valeu! E aí! O! Let's go! E aí! O! Let's go! Ei! O! Let's go! E aí! Oh! Let's go!